E aí pessoal, beleza? Thiago, galera, estamos na área de novo. Agora vamos fazer um passeio muito legal e dessa vez o passeio vai molhar, por isso eu estou fazendo com a minha GoPro nova aqui, beleza? Compramos a GoPro 9, tiro 9 e vamos estrear ela nesse vídeo, então fique com a gente aí. Enquanto isso, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, tem o nosso Instagram também, vou deixar aqui embaixo, beleza? E, como sempre, roda a vinheta. Bom pessoal, agora começou o nosso passeio. Esse trajeto agora começa com um carrinho elétrico, depois nós vamos parar numa outra estação, onde a gente pode guardar as nossas coisas, porque o Safari Macuco, pra quem não sabe, é um passeio de barco dentro das cataratas. Nós vamos entrar no rio mesmo e chegar muito próximo, na verdade vamos chegar tão próximo, vamos tomar até um banho de café, né? Gente, é o seguinte, tem uma parada que você pega uma trilha de aproximadamente 300 metros, é pequena. Porém, a Natália não quis ir, porque morre de medo de aranha. Eu já estou surtando aqui, que é um monte de aranha, que vem aqui. Então, nós viemos no jipe, que leva a gente até essa segunda estação aí. Tá ok, obrigado. Aí, já chegamos, foi rapidinho. Olha, depois do almoço, até eu vou confessar que eu acho que eu não estava vindo de fazer trilha não. Nós compramos agora o guarda-volume, porque, né, temos uma malinha barra já, vamos lá e se preparar. O armário funciona o seguinte, você recebe, compra, né, em casa uma ficha, custou 10 reais a alocação do armário, você vem nos que tem chave. E aqui atrás, você vai inserir a ficha, e aí você tranca apenas uma vez. Assim, trancou, tirou a chave e levou. Então, nós vamos guardar as coisas e já vamos subir para o passeio. Esquecemos de uma coisa, uma coisa importantíssima. Esse passeio, ele não simplesmente molha, como dizem o pessoal daqui, ele molha 150% do seu corpo. Ou seja, nós vamos sair um pinto molhado daqui. E nós? A gente não trouxe toalha, a gente não trouxe troca de roupa. Mas, né, se não fosse assim, não seria a gente, né? Então, agora nós vamos ter que ir embora todo molhado. Ainda bem que a gente vai voltar direto para o hotel. Então, não vai ter mais passeio por hoje. Então, já anota aí. Traga a sua toalha, traga uma toca de roupa. Assim, você não sai molhando, pingando e molhando. Se você for de Uber, a gente vai de van. Agora, já estamos preparados dentro do barco. Vocês viram que para descer até a margem do rio aqui tem um elevador, sei lá como chama aquilo. Mas esse negócio vocês estão vendo aí. O negócio anda rápido, hein? É, a vista é incrível. São canyons que tem nas laterais. Então, esse é um lugar mais bonito ainda. E a água, dá para você ver que é limpa. Ela é uma água... É uma figura de rio, né? Mas, dá para ver que ela é limpa. É uma figura de rio, né? E aí, Ana? Estou viajando. Eu sou mais nervosa que na balança. Muito legal. Além de tudo, é... Com emoção. É, além de tudo, é com emoção o negócio. É, eu sou mais uma figura. É, eu sou mais uma figura. É o meu único tênis! Não dá nem pra usar mais a máscara, tá enchargada. Depois desse banho, vamos continuar aqui, o pessoal tá pedindo com emoção. A máscara não saiu a passagem. Já era, a máscara não saiu. Eu não vou tirar o boteiro Eu não me enganei Eu não A gente tá pensando que era pra aqui o negócio, era só um passeio, aí ó, o jeito que tá Amorada, eu passei aqui no carro porque era tão rápido Com emoção Meu Deus Viu? Mas vale a pena, fala a verdade Ai, vale a pena mesmo, é sério É muito gostoso Já mais no calor, gente, é muito bom, tem que ser refresca É, até criança, tá aqui, não tem como vir pra cá e não fazer esse passeio, é sério E agora saímos do passeio Makuku Safari Nesse mesmo dia nós fizemos também o passeio das cataratas Em outro vídeo, né, no caso Mas se você ainda não viu, entra nesse card aqui em cima Que está bem legal também E eu vou continuar esse vídeo Não foi, na verdade a gente já foi Mas eu vou continuar nesse vídeo Uma cronologia meio diferente aí Mas nós fomos no marco das três fronteiras E eu quero que vocês cuidam também Essa continuação Esta é a Ponte da Integração E está sendo construída bem próximo do marco das três fronteiras Ligando Foz do Iguaçu Até a cidade paraguaia de Presidente Franco A nova ponte terá 760 metros de comprimento E vão livre de 470 metros A maior da América Latina E aí, vamos entrar agora? Vamos Então, na entrada já abordaram a gente, né Para tirar uma foto ali na frente Sim, eu falei para o Thiago Nossa, me enganaram É fake news, o PUN Então, normalmente falam que tem a placa Falam até fila, né Então vamos descobrir Aqui atrás já é uma lojinha de souvenir Então quem quiser Quem gostar de levar lembrancinhas para casa Que já tem local Você dá aquela tranqueirinha imã? Eu vou levar imã Vocês sozinhos de geladeira E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Então pessoal, aqui tudo será o seguinte Estamos bem no ponto aqui Tem um obelisco Ali, um obelisco ali atrás Que representa esse marco, né Onde divide as fronteiras No caso aqui, olha lá Lá no fundo Aqui é Argentina Pra lá Paraguai E aqui onde estou o Brasil Então olha aqui atrás de mim Tem várias opções Vou passar aqui a câmera Vou mostrar para vocês Eu adorei o ambiente aqui, né É, tem uma musiquinha ao vivo Tem um restaurante Mas assim O ambiente é uma delícia A única questão É que eu imagino aqui Fora da pandemia Deve ser deixada Tem temporada, né? Provavelmente Mas hoje está uma delícia Como vocês podem ver Eu mostrei a fila Está uma filinha lá, né? Mas a fila dá volta É, a gente fica horas na fila Tem que se tirar para longe E é isso Vamos mostrar Tchau 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 Se inscreva no canal E assim foi o nosso dia de hoje Encerrando com chave de ouro aqui no marco das três fronteiras Com essa dança típica de todos os países que fazem fronteira aqui com o Brasil Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha Dê dicas que a gente não deu, comenta aí embaixo Eu vou deixar também na descrição o contato do pessoal da MMC Então, segue também a gente lá no Instagram, que tá aqui embaixo na tela Nosso abraço, nosso beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau